Com muito sono, eu vim trazer pra vocês aqui as novidades do servidor global e dos chineses pra vocês que estão, cara, bem interessantes, bem interessantes, já chegou a versão final aí do nosso amigão Death Battles, também especulações sobre o próximo CR também, no global veio muito mais eventos do que anunciado nas notas de atualização do vídeo que eu trouxe ontem pra vocês. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenx Anticel, e bora lá. Primeiramente, nós temos o Albáfrica, né, reforçando, ele não se juntará na pool de vocações, mas é um dos melhores personagens do jogo, né, pelo menos eu acho ele um dos melhores personagens do jogo, e dá pra pegar alguns fragmentos dele, completar, mas lembrando, vai ter Gato da Fortuna na próxima segunda-feira, e o próximo banner possivelmente será a Sasha também. Eu acho o Albáfrica melhor do que a Sasha, pra falar a verdade, mas a Sasha tem treinamento, então fica esse critério também, por causa da restituição que a Sasha vai ter de treinamento, beleza, mas entre escolher Albáfrica e Sasha, eu acho o Albáfrica melhor, e tem inclusive a Sasha nos duelos sagrados pra testar de boas essa semana também, pra você ver como é a mecânica dela. Chegou aí o Livro da Onipotência, vai ser com tema de skins, e teremos o Alone, o Lune e o Sukiyo como destaques aí para o Livro da Onipotência. Muito bom, né, porque, pô, Sukiyo, né, galera, quem tiver aí alguns recursos, poderá pegar a skin por enquanto, que tá disponível pra ele, beleza? Vamos pra próxima aqui, temos o Resgate da Deusa, que é missões éticas pra ganhar fragmentos de personagens femininas, e também temos a Sasha aqui, como já dito, nos duelos sagrados. Teremos o Loja de Troca do Emissário dos Deuses, que é a loja de troca de livros roxo, né, que tinha muito tempo que não vinha, né, por exemplo, a primeira vez que vai vir esse ano, nós estamos aqui na metade do ano praticamente, e é a oportunidade pra você trocar alguns recursos aí, vou falar pra vocês quais são interessantes, mas pra quem tem conta, assim, já endgame igual a minha, cara, isso aí vai ser muito bom. Gato da Fortuna, né, na próxima segunda, Evento Petwin pra comprar aí o Upskill do Albafica. Assim, essa aqui é minha conta secundária, mas na minha conta principal, eu tenho 3 mil fragmentos de livro roxo, só pra vocês terem ideia, né, e entrando aqui também, teremos a Loja Estrela, que vai atualizar hoje meio dia, então se você não resgatou, tem até meio dia de hoje pra resgatar, e a partir de meio dia teremos mais uma cópia aí do farói, skin do cano de dragão marinho, beleza, e vamos verificar também a próxima rotação. Chegando aqui na nossa lojinha, nós temos o evento Free to Play da Loja Secreta da Pandora, que a gente consegue 30 diamantes ao compartilhar essa imagem aqui, e teremos aí as ofertas Pay to Win pra quem quiser comprar aqui, beleza? E ainda aqui em pacotes, sempre reforço, né, nas quartas-feiras, que caso você for comprar alguma coisa aqui, sempre na primeira parágrafo dos vídeos, tá, a Loja VIP dos Criadores de Conteúdo, lá você comprando alguma coisa que são pacotes diferentes dos que tem aqui no game, tá, você também poderá ajudar eu lá, só colocar lá Criador de Conteúdo NEM, e você vai poder ajudar aqui também com uma comissão que a GT paga pra nós. Mas, aqui como destaque, temos o, além do faraó, né, que por enquanto ele é exclusivo apenas aleatório no mercado, né, ele também tem aqui Livro da Unipotência, né, Petro Coniciente. São os destaques dessa semana, são os Petro Coniciente, que infelizmente, como citado ontem, não viria Free to Play, esse mês não vem. Aparentemente, como eu já estou especulando, já tem algum tempo com vocês, vai vir mês sim com troca limitada e mês não com troca, sem troca limitada, as Pedras Oniciente. Fechou o último mês, eu não joguei, né, as Pedras Oniciente, peguei as minhas 10 lá, gratuita, com troca de gemas, e esse mês eu tenho elas, beleza? Evento que não foi anunciado ontem, né, o Registro do Santuário, se eu não me engano. Então, são eventos que a gente tem aí 3 missões liberadas extras até domingo, e pra cada 3 estrelas que nós coletamos aqui Free to Play, ganhamos isso daqui. E pra pegar o Livro Roxo, você tem que adquirir 3 missões Pay to Win, aí você consegue completar mais um Livro Azul. Muito bom aqui o Pay to Win, né, porque sai um Livro Azul bem mais barato do que o normal, além de você pegar umas recompensas extras aqui. Então, aqui é um dos melhores custo-benefícios para pegar Livro Azul, aí, pra quem gosta de juntar, beleza? Então, confirmando aqui, temos nos duelos sagrados a nossa deusa Sasha, beleza? Pra quem quiser testar ela, já tem review aqui no canal, tem uns 3, 4 vídeos aí sobre a Sasha, mas possivelmente eu devo trazer mais conteúdo dela, talvez amanhã, pra vocês, talvez à noite, né, porque deve ser o vídeo do Defteros hoje à noite, e amanhã sumo o Defteros, não, sumo o Defteros vai sair não, né, porque o Defteros vai chegar, acho que sábado, não sei. Vamos ver quanto que vai sair o Defteros, eu tô com o servidor chinês aqui aberto, pra mostrar pra vocês no finalzinho do vídeo, mas hoje à noite vai ser vídeo do Defteros, beleza? Então, chegando aqui no Festa do Castelo, continuamos ainda com a aprovação da caçada, chegou aqui a Ordem dos Mares, né, que a gente pode escolher aqui a skin, no caso aqui, essa conta, eu acho que vai não ter a skin do Alone, né, a skin do Alone seria melhor, embora o Alone aqui eu nem tenho ele upado, né, mas como o Alone é 1, é X, Alone deve ser 1, 3, 3, 3, 3, né, é. Mas dá pra pegar duas skins aqui, né, no... vou só rodar o gratuito aqui com vocês, que aí eu pego ele, e aí depois eu posso pegar também, dependendo da situação, o nosso amigão do Kill, mas não veio nada, né, então enfim, não vamos jogar aqui, vamos jogar aqui, vamos jogar. Vamos ver até quanto que vai vir aqui o Alone, é bom que a gente vê o que que tá vindo aqui também. Na verdade eu não queria gastar aqui, porque aqui eu faço o SS, né, aqui eu não tenho todos SS, ainda falta possuidor e rags aqui, aí demora, não era pra eu ter gastado aqui não, mas agora que eu comecei a gastar, vamos pegar, né, a skin do Alone. Um dia chega o CR dele aí, ó, tá dando muito crítica aqui, né, como vocês podem ver, já tô com 65 pontos, só foi eu falar, parou de dar crítico, parou de dar crítico mesmo, parabéns. Ó, deu mais um crítico, deu mais um crítico, é, e veio aí com... tinha 22? 22, 12 mais 2, 4. É, não sei se eu vou tentar na minha cota principal, não, deu 14 aqui, pra gente pegar, eu tenho, vou ficar com 13 na principal, né, tá, beleza. Aqui, né, o evento recarrega pra obter o volume de habilidade do Cardia, então, é isso daí, não é tão barato assim, mas, se ganha umas recompensas extras, né, então, é interessante pra quem é P2W, aqui, pra quem for dar tiro, né, 4 e 5, de boas aqui, essa conta eu sempre troco, né, aqui, pra gente fechar os SS, também tô pegando aqui os upskills, né, pra deixar meus personagens bem top, temos aqui o flopado do Leão Divino, então, não recomendo pegar esse daqui, só aquele que vem, pelo menos, peça garantida, aqui, se caso você não tenha algum desses 5 personagens, vale a pena trocar, e é isso, a loja limitada, veio nada de interessante, assim, diferente, né, mais eventos P2W, né, pra você adquirir, temos aí, ó, o faraó, as 5 doletas aqui, né, mais baratinho também, eu acho, resgate da deusa, né, que nós temos missões extras, pra pegar itens extras, no caso, na rotação de hoje, tá dando já de estelar, né, de oitavo sentido, a loja do livro, que é uma loja bem interessante, aqui, se você já é endgame, tipo eu, já tem todos os metas, já upado e tal, e tá sobrando livro na conta, cara, vale muito a pena você trocar aqui, como destaque, pra contas iniciantes, intermediários, então, isso aqui, você pode dar uma acelerada, tá, no pedra de ressonância, embora, depois fica faltando, mas é uma opção de pedra de ressonância, esse daqui, é muito bom, normalmente, fica faltando, então, rebenta seus livros 3 estrelas, esse daqui, vai valer mais a pena, tá, pede fortalecimento, pela sua raridade, fundo dourado, né, galera, dá preferência também, aqui, é oitavo sentido, então, é como se você trocasse muito XP, já que livro roxo, é XP, pra ganhar oitavo sentido, eu só recomendo, se você já é um personagem de game, com infinitos livros, tipo eu, aí vale a pena, agora, se você ainda não tem todos os metas, 6 estrelas e tal, eu não recomendo, você trocar, por oitavo, isso daqui, só mais você, upar os livros mesmo, até mesmo o livro 3 estrelas, você já está economizando food, pra deixar seus personagens 3 estrelas, então, não recomendo, tá, você fazer isso daqui, mas aqui tem um pouquinho de poeirinha, né, poeirinha, pra quem ainda não tem todas as S, tem muito personagem ainda, pra liberar S, dá pra você pegar aqui, quantos por dia? Desafio restante, dá pra você pegar 200 poeira por dia, o evento vai durar 5 dias, no total, você vai gastar aqui, 50 livros roxo, pra 1k de poeira, ó, na conversão sai bem caro, né, velho, o, aqui também, o melhor que vale aqui, é o tranque de refino, esse daqui, você custa ter, embora eu tenha 9 mil, ah, é a conta secundária, né, eu nem uso, refino também, eu nem uso, mas enfim, o refino a gente consegue muito mais fácil, aqui é um evento muito mais, pra quem é mais indie game, né, pra quem ainda, tem que upar suas metas, tem que botar todos os S, 6 estrelas, eu não recomendo, a loja de livro, recomendo vocês uparem mesmo, todos os personagens S, pelo menos, S, S, para 6 estrelas, aí, um dia, quando você tiver todos, você retorna nesse evento, e aí, você pode pegar, mas, como destaque, o melhor aqui, é a pedra de fortalecimento, dá pra você trocar 5 livros, 3 estrelas por dia, no total, vai dar 25 livros, 3 estrelas, pra pegar a pedra de fortalecimento, então, pra quem tá afim, aí, de desobar os livros, esse daqui, é o que eu mais recomendo, beleza, vocação temática, disponível a partir de 10 da manhã, tá, pra ter a restituição do Alba África, total de gastos, evento peito ruim, subido de reembolso, missões éticas, resgate do vigor, então, acabou, referente aos eventos, aqui, do global, acho que não perdi nada, de novidade, aqui, agora, nós vamos lá, para o servidor chinês, mas, antes, não esqueça de deixar aquela moral, com seu like, a sua inscrição, e, se possível, compartilhar, beleza, daquela moralzinha, aí, para o Nen, sempre nas quarta-feira, aí, fazendo vídeo com sono, para vocês jogarem, já com o jogo, com as informações, atualizadíssimas, indo aqui, para o servidor chinês, temos aqui, a informação do banner, o Death Terrier, chegará, em dois dias, beleza, então, acho que vai chegar, na sexta-feira, né, aí, não sei se vai rolar, vídeo de vocação dele, ou não, que fim de semana, eu não uso, né, o PC, e eu não tenho, o chinês, no celular, então, passando aqui, para o próximo banner, é o, né, colab, é a skin do Hypnos, e, foda-se, o que é interessante aqui, nós destacarmos, é isso daqui, Shun Divino, mês passado, o faraó, apareceu aqui, e foi anunciado, na semana seguinte, o CR, do faraó, então, será que agora, pode ser, o novo easter egg, que o Shun Divino, vai ser, o próximo CR, como vocês acham, que ele pode ser, inclusive, ontem, comentando no vídeo, de checklist, né, e saiba, do chinês, e eu falei, também, sobre o Meta, que o Meta, tá muito, multi-alvos, e, hoje, as proteções, de alvo único, é, personagens de alvo único, estão em decadência, eu acredito, que o Shun Divino, ele pode ter uma mecânica, aí, de multi-alvos, de proteção, né, ou gerar um shield, em mais alvos, como o Elshir, o Divino, por exemplo, gerar uma cura extra, também, como essa ouro, e o Hypnos, que cura, também, em todo o mundo, tá vendo, que é sempre, muitos alvos, o Shun Divino, saiu do Meta, porque só protege um, então, tá melhor, aí, curandeiros, o Shun Sapuri, tá saindo do Meta, já que só protege um, ele tá mais no Meta, por causa, que ele tem aquela pós-vida, insuportável dele, né, mas a gente vê aí, muita Persephone, Saúl, Hypnos, por Juni, porque dá proteção, para o time inteiro, então, acho que o Shun Divino, pode entrar com uma mecânica, parecida, ou uma mecânica, de contra-ataque, né, ah, o cara deu ataque em área, toma contra-ataque, ao invés da gente, ficar ativando, né, a skill dele, 3, ele, de alguma forma, eu tomo ataque em área, ele ativa, uma reflexão de dano, um ataque de, contra-ataque, seria interessante também, ainda mais, que nós estamos com meta, como já citei, de multi-alvos, vai vir ainda mais um, que é o Dev Terus, e que vai dar ataque em área, então, ele está protegendo um aliado, o Dev Terus vai dar 2 ataques em área, por rodada, o Shun vai dar 2 contra-ataques em área, então, vamos ver o que, que vai acontecer, né, então, uma especulação é essa, o Shun, deve ser um contra-ataque, né, com sua skill 2, talvez, ou ele poderá, ser aí, alguém que vai dar mais shield, ou alguma proteção a mais, para o seu time, beleza, então, é isso, agora, eu não sei por que está aparecendo isso aqui, no emulador, enfim, vocês não conseguem ver essa tela, porque agora, estou gravando, a tela inteira, do meu desktop, como vocês podem ver aqui embaixo, e não só o emulador, né, está aparecendo isso, não entendi, aparecendo agora, outro detalhe também, é referente ao Death Terus, isso mesmo, eu não testei ele, só, entrei na aprovação, para mostrar aqui, a gameplay dele, mas ele, já recebeu aqui, a sua alteração, eu não traduzi tudo aqui, mas, aparentemente, está a mesma coisa, isso que 1, 2 e 4, mais a 3, a gente já tem a versão final dele, de upskill, aqui, ele vai ganhar duplo turno, no level 4, ou seja, Death Terus, 1, 5, 4, 5, já é a build, para fechar o treinamento também, você vai gastar 26 livros, vai ter de restituição, 2 livros, ou seja, você vai gastar 24 livros, para ter um Death Terus top, beleza, e, ele também teve um nerf, aqui, obviamente, teve um buff absurdo, então, teve um nerf, é, o cool time dele, aumentou, então, era, 3 rodadas, era 2 rodadas, foi para 3 rodadas, do level 1 e 2, e no level 3, ele ficava com o cool time de 1 rodada, ficou 2 rodadas, beleza, e no level 4, ele teve esse outro buff, de, ganhar uma ação extra, e, está, muito top, comenta aí, que times, vocês pensam fazer com o Death Terus, hoje à noite, vai ter gameplay, só de Death Terus, eu vou abrir uma live, eu acho que, hoje, de manhã, talvez umas 11 horas, a, sei lá, umas 11 horas, a 1 da tarde, eu vou fazer live, fazendo aí as diárias, testando um pouquinho aí, uma hora do global, e uma hora do Death Terus, não sei como é que eu vou fazer, mas, eu vou fazer aí, uma live hoje de manhã, testando aí o Death Terus, e aguardo todos vocês, não sei que horas, que eu vou começar a fazer, beleza, mais chegando aqui, já passa aqui, o inimigo não está roxo, eu não sei se vai ter, o aumento de dano, também, o aliado, então tem aí, vai ter o lance, das energias, né galera, por exemplo, GM, Sorento, vai ter que ser, no máximo, custo 2, para você jogar, com o Doku Divino, para usar esse combo, aí, tem que ser o personagem, custo 0, 1 ou 2, para usar esse combo, beleza, então é isso, vou ficando por aqui, Death Terus, está uma delicinha, então hoje à noite, eu vou trazer aí, os combis de Death Terus, para vocês, e aguardo vocês na live, para caso, alguém queira ver, eu gravando o vídeo, ao vivo, vou testar as compis, ao vivo hoje, de manhã, fechou, vou ficar por aqui, e até o próximo vídeo, valeu, e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri